Olá pessoal, estou dando um tempinho aqui porque eu gosto de estar sozinha e bater um papo aqui descontraído com vocês. Gente, o que deixa a gente esmorecida, sem ânimo, de continuar fazendo vídeo pelo YouTube, falando a respeito de religião, o que nos deixa esmorecidos, são as coisas que a gente vê, né? Pessoa monetizando o canal rapidinho, apenas com bobagezinhas, coisas que podem impressionar a sociedade, como se falar em nome de Deus. Tudo que você falar sobre Deus, você monetiza o canal rapidinho. Basta você inventar um canal e começar a falar vídeos curtos apenas com uma frasezinha. Você apenas chega, faz um vídeozinho e você diz uma frase só relacionada a Deus, que Deus mandou dizer, que Deus tem um propósito na sua vida, qualquer coisa. Aí você começa fazendo aquilo ali, falando aquela mensagenzinha, passando aquela mensagenzinha de Deus, que Deus mandou dizer, né? Que Deus está mandando dizer. Aí pronto, aquilo ali, aquilo ali, quando você fala esse assunto, aí ó, aí a pessoa monetiza o canal rapidinho, gente. Você vê que abaixa uma carinha bonitinha, né? Bem arrumadinha, né? Bem bonitinha, uma oratóriazinha legal, né? Que aí você consegue muita visualização e muitos comentários e muita monetização. E é rapidinho, gente, rapidinho. Você falar que Deus mandou dizer alguma coisa, você tem um sonho, tudo relacionado a Deus, você monetiza naquilo. É, tem vários, é, várias maneiras de você ganhar engajamento com isso, de você ganhar muito seguidor, tem várias maneiras. Tem um homem, gente, que ele pega um pedaço de papelão, assim, ó, ele pega aqui um pedaço de papelão, gente. Peraí. Vou fazer uma demonstração aqui pra você. Tem um homem que ele pega um pedaço de papelão e ele escreve uma frase, certo? Ele escreve uma frase, essa frase relacionada a Deus, claro, né? Aí ele escreve uma frase dizendo, qualquer uma, né? Várias, ele escreve várias frases. Então, ele pega vários papelões, né? Cada um com uma frase, escreve com a tinta preta ou é carvão, sei o que, aí ele escreve, né? Aí ele pega o papelão, ele não fala nada. Ele não fala nada, ele fica com a boquinha fechada. Ele pega aqui o papelão e escreve uma frase bem grande aqui e ele faz uma carinha de sonso e ele coloca aqui na frente e faz assim, ó. Aí aquilo as pessoas lêem aquela frase, né? Que Deus mandou dizer aquilo, blá, 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 sabe? Aquilo as pessoas lêem e enchem de comentário, acreditando que é Deus que tá mandando dizer mesmo, tá? Aí, gente, aí, é assim que funciona a coisa. Aí a pessoa monetiza o canal rapidinho, sabe? Aí, gente, tem pessoas também contando sonhos, que sonhou com Deus, que falou com Deus. Tem pessoas dizendo que Deus mandou dizer isso, mandou dizer aquilo. Tem pessoas dizendo várias coisas relacionadas ao que Deus tá mandando dizer. E aí, gente, as pessoas acreditam piamente que realmente essas pessoas, elas falam com Deus e que Deus está realmente mandando dar essa bênção pra você. Deus está mandando mesmo a bênção. Aí aquelas pessoas dos comentários, né, os seguidores, eles dizem, eu recebo. Ore por mim, eu recebo. Aí pronto, estão abençoadas, né, gente? E ali, gente, monetiza rapidinho. Então, gente, todas essas coisas que esmurecem. Aí, gente, aí você pega e faz um conteúdo muito bem feito sobre religião, né? Você faz um conteúdo bem feito, conteúdo de ateu, né? Tudo desmascarando as mentiras das religiões aí, da religião. E as pessoas não estão nem aí, gente. Canal bom mesmo de pessoas estudadas, pessoas que, né, fazem um conteúdo muito bem feito. Vai ver lá, não tem nada de comentário, gente. Porque as pessoas acreditam é na mentira. As pessoas acham bom a mentira, gente. Você quer uma prova de que a pessoa acredita na mentira? Tem vários vídeos aí da Isabel Veloso. E aí, essas pessoas que estão fazendo o vídeo dela, né? Que ela, supostamente, é mais uma das enganadoras aí sobre doença. Que ela enretou que está com a doença terminal. Eu não acredito nessa doença. Com a doença terminal, gente, aí agora... Vai ganhar muito dinheiro, que ficou famosa e tudo, né? E aí, gente, a prova é o seguinte. Que essas pessoas que estão fazendo vídeo com o nome dela, falando nessa suposta enganação dela. Que ela está enganando... Que ela enganou a todo mundo, né? Tem as pessoas lá no... Tem uma pessoa lá no... Não só uma, mas tem várias pessoas lá dizendo que... Sim, tem uma pessoa lá no comentário de um cara que está falando sobre isso, né? Dessa Isabel Veloso. Falando que vai derrubar o canal do cara. Porque o cara está esclarecendo que a menina está... Sabe? Está enganando o povo. Então, é aonde que eu quero chegar. É aqui. Eu quero dizer que, gente, as pessoas gostam de ser enganadas. As pessoas querem ser enganadas. As pessoas querem ser enganadas. Elas não querem a verdade. Porque o cara está tentando esclarecer. Mas ninguém quer saber. Então, tem vários canais aí falando. E todos eles têm pessoas contra. As pessoas não querem também ser esclarecidas. Não querem. Então, o cara faz um conteúdo desse, esclarecendo. Aí, aparece outro cara e diz que vai... O cara escreveu mesmo assim, ó. Eu vou derrubar o teu canal. Porque o cara está esclarecendo. Então, gente, é onde que eu quero chegar. O povo não quer ser esclarecido. Não quer. Então, assim como ele, tem várias pessoas. Achado ruim, porque tem alguém esclarecendo, né? Então, gente, ó. Eu não me engano. Eu não acredito nessa doença dessa menina aí. Eu não acredito. Assim como ela, tem outras também. Que eu estava vendo outros aí. Outras meninas aí que enganaram também com essa suposta doença terminal. Assim como ela, tem outras também. Tem, é muito. Você pode procurar aí na internet. Tem, tem muitos que já ficaram famosos, ganharam muito dinheiro. Inventando essa mentira de câncer terminal. Aí, as pessoas se solidarizam, né? É, dá muito dinheiro. Além de monetizar canal, ganha também muitas doações, PIX, né? E por aí vai. Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte. Que o povo gosta de ser enganado. O povo tem raiva quando aparece um canal que quer esclarecer. Que quer mostrar a verdade. O povo não quer pensar assim, ó. Ah, vou ver se é verdade mesmo. Vou pesquisar mais. Não, o povo não quer isso. O povo gosta de ser enganado. O povo gosta de ser enganado. Por isso é perda de tempo. É perda de tempo. A gente tem que tentar esclarecer os outros. Por isso que eu abandonei esse negócio de falar sobre religião. Eu não quero mais nem conversa. Porque o povo gosta de ser enganado. E eu não estou nem aí, que se laço. Não estou nem aí. Vou falar minhas besteirinhas. Gente, se eu quiser, não me interessa falar sobre religião. O povo gosta de ser enganado. O povo gosta de ser enganado. E acabou. Pronto. Ponto final. E eu não estou nem aí. Quer ser enganado? Seja. Estou fora. Então, gente, eu não vou mais falar sobre essas coisas. Estou falando só para esclarecer a vocês o que é que eu penso. O que é que eu acho. Por que que não vale a pena a gente continuar trazendo esclarecimento para ninguém. É porque o povo não quer. Simplesmente por isso. Porque a gente não vai perder o tempo da gente. O tempo da gente é para a gente estar cuidando da vida da gente. Estão falando algumas outras coisas. Mas coisa que não faz sentido. Coisa que não adianta você falar. Que não vai servir para nada. Que as pessoas querem derrubar. O cara aí quer esclarecer, né? O cara do canal, do vídeo que eu estava assistindo, querendo esclarecer o problema da menina lá. E a pessoa disse que vai derrubar o canal do cara. É, gente. Não vale a pena. Não vale a pena. Bom, gente. Agora eu... Eu... Eu vou postar só minhas coisas aí do jeito que eu quiser postar. Na hora que eu quiser apagar essa porra, eu apago. Porque eu perdi realmente a vontade de... Eu não quero nem conversa. Eu quero a distância desse povo, gente. O povo não quer saber de verdade não, rapaz. O povo quer ser enganado mesmo. Eu estou... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô...